Guerreiros, Guerreiro de Forma do Zonal, nossos policiais penais de São Paulo, estou aqui hoje com uma grande liderança, o nosso patrono da Polícia Penal, o Arnaldo Faredes Sá, que sempre nos ajudou, e agora nós estamos aqui dando uma missão para ele, para nos ajudar nesse imbróglio aqui no Estado de São Paulo. Ele que tem uns contatos aí com o Rodrigo Garcia, com o Carlão Putinatari, e conhece a história da Polícia Penal, sabe que não tem curso, sabe que vai facilitar para o Estado de São Paulo, então aqui estamos hoje mais uma vez um aliado fortíssimo para a gente realmente, para a gente poder deslanchar e mostrar para o governo do Estado de São Paulo o quão benéfico será para São Paulo a regulamentação da Polícia Penal. Arnaldo, fique à vontade. É uma alegria estar com vocês aqui, acordar para a realidade de São Paulo, participar efetivamente da implementação da Polícia Penal, sem custo, o DPEI banca tudo, é só resolver um convênio do Estado com o DPEI para resolver essa questão, e a tranquilidade de um policial penal poder andar armado, garantir não só a sua família, o seu trabalho, mas garantir a segurança de todo o Estado de São Paulo. Polícia Penal é a solução. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Acabou essa reunião com o Arnaldo, e vamos agora com um novo aliado, inclusive, Arnaldo Patiçá, Rodrigo Maia, que está aqui hoje no Estado de São Paulo, como secretário, Arnaldo, que também vai fazer articulação, o Carlão Pignatari, e vamos de vez aí aprovar a PEC e regulamentar toda a Polícia Penal. Abraço para todos. Polícia Penal já!